Que bom, você veio. Pronto pra roubar comida pra gente? Estão todos aqui? Só os que conseguem parar em pé. O resto tá doente ou faminto demais. Espero que dê pra invadir o forte. É mais fácil ver flores de cerejeira no inverno do que pegar aquela comida. Sempre tem um jeito. De preferência, um que não mate meus homens. Explorador voltou. Vamos. Tem muitos lá dentro. E um sinal no topo da torre. Se pedirem reforços da baía, vamos ficar pesos. Vão nos massacrar. Acho um lugar pra vigiar. Quando eu destruir o sinal deles, ataque. Vão matar você. Se matarem, evinhe e roube a comida deles. Não tem graça. Observe o meu sinal na torre. Se você diz. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Abre! 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 Puxa! Abre! Não! Ah! O que é isso? Temos que ser rápidos Seus homens distraíram a tripulação também Procure pela comida Sem comida Alguma comida? Nada aqui Talvez no próximo navio Ouviu isso? São uns quatro ou cinco caras Não dá pra passar Surpreenda-os Saudações Temos que ir rápido Tchau 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 Você não? Tchau 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 Mais um voz. Pegue eles. Espero que tenha fiado sua lâmina. Se inscreva no canal. Se não está aqui, tem que estar no outro navio. Vasculhe por aqui. Vou olhar o outro. Cuidado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?